Sistema de Free no game, vale iniciar completamente gratuito no game? Olha, por experiência própria, eu joguei basicamente umas 3, 4 horas no Free. E aí, seus paradaises, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós iremos falar de ExtosSims, um Plate Warning bem interessante, né? Nós já abordamos esse game na semana passada, onde tinha NFTs a 2 dólares, galera. Quem conseguiu pegar essa oportunidade já está lucrando absurdo aí no game, né? Hoje não temos mais NFT a 2 dólares, hoje eu acho que o mínimo aqui, vamos olhar aqui no Market, o mínimo eu acho que é 13 dólares, galera. Então, a pessoa já multiplicou aí seu capital absurdamente, 13 dólares o mínimo, né? Então, hoje nós iremos abordar alguns assuntos bem interessantes, como energia, recursos, sistema de PK. Felizmente, esse jogo tem sistema de PK ativo, né? Então, a partir de um level ali, ele já fica ativo, então vocês devem se atentar a isso, porque eu perdi uma quantidade significativa de gold, galera. Então, nós iremos abordar farm de itens também, free no game, se vale a pena, se não vale, e sistema de indicação, porque esse daqui é muito importante, tá? Pode deixar o seu código de referência aqui nos comentários, porque isso daqui ajuda demais, ele te dá recursos absurdos, tá, galera? Sistema de indicação, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no meu cofre, ó, eu já tenho praticamente mil gold para estar climando simplesmente o sistema de indicação. Então, aquela pessoa que você indica, né? Se você indicar o seu código e receber o código, possivelmente você vai ter essa vantagem aqui também. Esse gold aqui vai ajudar você demais, galera. Demais, demais, demais mesmo. Porque o sistema de gold aqui, ele é bem escasso, beleza? Vamos abordar o primeiro tópico, que é o tópico que eu estou parado aqui, né? Eu não posso me movimentar. É o sistema de PK, certo? Eu não sabia que level que ativava esse sistema, tá? Então, no level 7, vamos abrir aqui, ó, o guia, né? O guia do ExtoSims, né? Aqui nós temos tudo o que você precisa saber, está dentro desse guia aqui. Aqui nós temos o sistema de PK, beleza? Vamos entrar aqui no sistema de PK, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos descer aqui, galera, ó. Automaticamente, assim que você pega level 7, eu vou mostrar aqui, ó. Assim que você pega level 7, eu estou com o level 19, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas eu estou no level 19. Eu peguei esse NFT level 1, já estou no level 19. A partir do level 7, todo mundo que pega level 7, o PK, ele fica ativo, certo? Então, exatamente. Então, se você tiver level 7 ali, seu PK já fica ativo. Se você pegar um personagem mais fraco que o seu level 7, automaticamente você já vai dar PK nesse personagem. E quanto mais alto for o nível de PK, né? O nível mais alto é nível 10, você tem a probabilidade de perder mais item. Basicamente, você perde muito item no level 10. E aconteceu isso comigo, tá? Eu não sabia desse sistema de PK, eu estava com o número 10 aqui em cima, não sabia o que que era, né? E quando eu morri, eu perdi praticamente 50% do meu gold e muito item, tá, galera? Eu estava com mais ou menos aqui 50 mil de gold que eu estava querendo comprar essa faquinha aqui, né? Essa espadinha aqui. Eu estava juntando para comprar no market, pois eu não tinha itens para craftar. E simplesmente caiu 25 mil gold do meu inventário, galera. Então, vocês devem ficar muito atentos na questão do PK. Então, acima do level 5 aqui, que normalmente eu deixo farmando à noite. E já de manhã eu já estou com 10 de PK, porque tem muita gente um pouquinho mais fraca que eu e eu acabo matando. Então, não é o meu incentivo matar, né? Mas eu acabo matando aí e acaba ficando com o level 10. Então, pegou o level 10 e como que você limpa esse PK? Você deve ficar parado, não pode se movimentar. A cada 30 minutos parado, cai um ponto de PK. Então, normalmente aí você vai passar umas 5 horas. Se você estiver com 10 de PK, você vai passar basicamente 5 horas parado para limpar todo o PK. Então, assim que eu iniciei aqui no jogo, vi que estava com 10. Já vim aqui para a cidade e vou ficar parado aí até limpar todo o PK. Porque eu tenho muito item aqui, galera. Posso colocar na bag? Posso. Mas você perde bastante XP, então é mais fácil você deixar ele paradinho aqui e estar limpando, né? Ou se você morrer, cada vez que você morre, você limpa um de PK. Então, nós temos esse sistema aí de PK. Então, fiquem atentos a isso. Vamos abordar 3 assuntos já ao mesmo tempo. Que é o que? Sistema de energia, sistema de recurso e o sistema de farm de itens, tá? Nós temos aqui o sistema de energia, onde vai influenciar no seu recurso e o farm de itens. Por isso que eu já estou abordando os 3 juntos, certo? Aqui em cima nós temos aqui, ó, 34 de 100, tá vendo? Eu não sei se é meio-dia ou uma hora horário de Brasília, tá, galera? Reseta aqui a energia e ela volta para 100, certo? Então, aqui, galera, aparentemente, quando acaba essa energia, ele mostra uma mensagem de alerta que o XP e o drop, ele cai pela metade, né? Ele cai em 50%. Porém, galera, eu acho que cai mais do que isso, porque eu já deixei ele farmando em diversos pontos sem energia e, basicamente, ele só dá XP. O ouro, ele cai bem pouquinho e drop, ele praticamente não caiu nada, certo? Então, basicamente, esse 50% pode ser que depois do beta ele já resolva ou não, né? Mas, aparentemente, esse 50% aí, ele tá mais na casa de 1% do que 50%. Então, basicamente, a energia, ele serve para você dropar mais itens e te dar experiência, beleza? Basicamente, de energia é isso. E o sistema de recursos, né, que eu utilizo aqui, sistema de farm de itens, recursos e energia ao mesmo tempo, né? O que que eu faço? Vai ter mob que vai te dar mais poção de HP. Vai ter mob que vai te dar mais poção de mana. Que nem no caso aqui, ó, vamos aqui em craft, ó. Vamos aqui em itens, potion, tá vendo? Eu posso fazer, ó, no caso aqui, eu estava upando em um local onde ele me dá muito, muito poção de mana, tá vendo? Então, agora, quando eu for farmar ou quando eu for upar, eu vou em um mob que vai me dar mais poção do quê? De HP. Assim, eu equilibro isso daqui, tá vendo? Porque o recurso de HP e mana dentro do jogo, ele é muito significativo. Porque se você não tiver HP e não tiver mana, basicamente, você fica parado no jogo. Você não proguide, tá? Então, é dois recursos que você não pode faltar. Então, nesse caso aqui, eu sempre estou mesclando aqui, tá vendo? Ele tem mais, tem mais poção de mana do que de HP. Agora, quando eu for upar aqui, esses 34 aqui, eu vou buscar mobs que vai me dar mais poção de HP. Exatamente. Então, nesse caso aqui, galera, vocês devem se atentar no que que vocês estão fazendo. No caso aqui, o que que eu faço? Eu pego 25% da minha energia e vou farmar onde me dá poção de HP. Eu pego os outros 25 de energia e vou upar aonde vai me dar mana, certo? E os outros 50, ou eu upo o meu personagem, vou em um local para me upar o meu personagem, ou eu vou em um local para craftar itens, tá, galera? Que no caso aqui, ó, eu craftei esse item. Então, eu vou pegar mais desse cristalzinho agora, né? Assim que resetar a energia, eu vou atrás desse cristal aqui. No caso agora, esses 34, assim que o meu PK for livre, eu vou atrás de HP. E depois que resetar o jogo, eu vou atrás de recursos para craftar essa espadinha aqui, beleza? Então, basicamente, o que eu faço é isso. 25% da minha energia vai para HP, 25% vai para mana, e os outros 50, o que que eu faço? Ou eu dou um up no meu personagem, ou eu vou atrás de recursos para estar melhorando ele cada vez mais e mais, né? Então, basicamente, é isso daqui sobre energia, recursos e itens. Isso que vocês devem se atentar, beleza? Olha, por experiência própria, eu joguei, basicamente, umas 3, 4 horas no free, e eu vi que eu penei demais, galera. Penei mais que subaco de aleijado. Exatamente, galera. Esse joguinho no free, ele te pena muito, muito. Porque a única coisa que você vai conseguir modificar aqui no personagem é esse skill aqui, tá vendo? A skill da arma, galera. Então, aqui, vamos aqui em craft, vamos em market, vamos aqui em arma. Tá vendo aqui, ó? Cada arma dessa daqui, ela vai te dar uma habilidade, ó. Tá vendo? Essa daqui, ela vai te dar a mesma habilidade que eu tenho ali. Ó, vamos ver. Essa daqui, ó. Ela já vai te dar outra habilidade. E cada uma arma dessa daqui vai te dar uma habilidade diferente. Então, no início do game, basicamente, você vai ter duas skills só. E isso daqui, pena demais, galera. Você não vai ter skill, né? Você só vai ter, basicamente, ataque básico. E isso te prejudica demais. Então, você até consegue iniciar free no game. Porém, o progresso que você vai ter dentro do jogo vai ser muito, muito demorado. A não ser que você queira escalar ao longo do tempo. Basicamente, no free, você vai penar bastante, beleza? Então, assim, quando eu iniciei no game e falei pra vocês que o jogo estava praticamente baratinho, né? Estava a dois dólares. Então, basicamente, o jogo, ele ainda era free pra você comprar NFTs, né? Mesmo que seja dois dólares ali, você conseguia comprar um NFT onde ia te dar uma vantagem absurda. Hoje em dia, não temos NFTs mais barato que treze dólares, né? Vamos aqui, ó. Vamos aqui em low price, né? Ó, treze dólares. Eu comprei uma bonequinha dessa daqui a dois dólares, galera. A Helena, ela tem duas habilidades de ataque, né? Eu comprei a dois dólares. Então, assim, hoje em dia é bem mais caro vocês estarem iniciando. Ainda é treze dólares. Hoje em dia pode estar muito barato ou muito caro. Porque nós não sabemos ainda como que vai funcionar a economia do jogo. Porque está em fase beta, beleza? Então, vamos voltar aí. Aí vai ficar a critério de vocês estarem iniciando gratuito ou não, beleza? O último assunto que nós iremos abordar é o sistema de indicação. Que nem eu falei pra vocês, galera. O sistema de indicação aqui, ele vai te dar um benefício muito bom, ó. Se vocês observarem, eu já tenho 923 gold aqui para estar pegando, tá vendo? É muito simples. É só vocês colocarem o código, né? No meu caso aqui, não tem como mais colocar o meu código, né? Porque é 20 de 20. Então, você só pode indicar para 20 pessoas, certo? E todo mundo que estiver jogando, basicamente, você vai ganhar um pouquinho desse gold. E a pessoa também vai ganhar um pouquinho desse gold. Então, é um ganha-ganha, né? Tanto eu vou ganhar um pouquinho de gold, quanto você vai ganhar um pouquinho do meu gold também. Quando eu estiver farmando e quando você estiver farmando. Então, deixa aí nos comentários o seu código para outra pessoa colocar o seu código. E assim, todo mundo, todo mundo estar ganhando, beleza, galera? Então, é os pontos interessantes que eu queria trazer para vocês aí sobre éxito. Sim, um play to warner que está em fase beta. Pode ser que os NFTs venham valorizar ainda mais. Ou desvalorizar depois que o jogo lançar. Nós não sabemos, certo? Então, é isso, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.